Esse carro batido é do Jefferson. No dia 7 de outubro, sua esposa estava dirigindo o carro, quando ao parar em uma preferencial, um ônibus da empresa Visa, que transportava crianças, bateu na traseira do carro. Desde então, o Jefferson tenta contato com a empresa Visa para assumirem os danos do acidente. Segundo ele, em um primeiro momento, o dono da empresa Jefferson Marques se responsabilizou a arcar com os danos. Mas agora, depois de várias mensagens trocadas, nenhuma solução foi dada. Conversei com ele por telefone, por WhatsApp, ele falou que ia pagar. Até então, quando eu consegui o orçamento do carro, que não ficou barato... Em torno de quanto? O de Rolândia ficou R$ 6,600, o de Cambé, que ele pediu para mim, lá ficou R$ 7.500. Depois desse orçamento, eu fui conversar, mandei um WhatsApp para ele, falando que eu queria encontrar com ele e com o motorista dele, para a gente acertar tudo, para ficar bonitinho, né? Sim. Aí, ele não me respondia. Depois que fez o orçamento, então, ele não deu nenhum retorno para o carro? Nenhum retorno. Aí, eu liguei para ele. Eu liguei para ele. Daí, ele veio falando que quem ia pagar o conserto não era ele, era o motorista. Daí, eu falei para ele assim, é, mas o carro é da sua empresa, como você vai responsabilizar seu motorista. Segundo Jefferson, o motorista já foi demitido da empresa. Enquanto a dúvida de quem deve pagar os danos, a empresa visa o motorista continua, a questão é que o carro do Jefferson continua quebrado. Um dano de mais de R$ 6 mil. Eu falei assim, não, eu tenho que ver se o motorista libera eu, para eu te pagar. Se ele não liberar, eu mando ele embora e depois a gente vê o que a gente resolve. Mas, independente da responsabilidade, se foi do motorista ou se foi da visa, o fato é que, até agora, você não conseguiu fazer o conserto do seu carro e está sem receber. Sem receber. Sem receber meu carro. Ainda bem que eu tenho o seguro, né? Daí, eu vou acionar meu seguro agora, porque já que eu tentei fazer da melhor maneira ele não quis, vou acionar meu seguro e vou entrar na justiça. E, quando ele falou que o motorista dele queria pagar tudo, eu fui procurar conversar com o motorista dele e tal. Daí, ele mostrou para mim a situação que estava o ônibus dele, né? Que é o micro-ônibus, né? Tivemos acesso a essa ficha que aponta os defeitos do veículo. Ela foi preenchida no dia 6 de outubro, um dia antes do acidente. O motorista informa as más condições do ônibus à empresa, inclusive a falta de freios, que também é mencionada. Nessas imagens enviadas à TV Cultura, é possível ver as más condições do ônibus. Além da falta de freios, as más condições dos pneus impressiona. O Jefferson, ao saber dessas condições, que possivelmente geraram um acidente, questiona a fiscalização. Como a empresa avisa, pode prestar serviços à prefeitura com o ônibus nessas condições. Onde está a fiscalização? Quem está vendo esse ônibus? Tem documento? Está em condições de uso? Não está? Mostra para a gente. Coloca aqui, para nós aqui. Já que eu estou aqui, estou dando a minha cara aqui, eu quero que a prefeitura faça igual a eu. Vai lá, pega todos os documentos de ônibus, vê as condições lá e mostra para a população. Que eu, eu sou um cara que veio da cara, porque eu já sei de vários que aconteceu aí e ficou por nada. Não quis pagar e está na justiça. Para o Jefferson, as más condições dos ônibus da empresa avisa, colocam em risco a segurança dos passageiros e também outros carros. Por isso ele pede mais fiscalização. Ele que teve perdas ao ser vítima de um acidente com o ônibus da empresa avisa, pede que ela se responsabilize pelos danos. Hoje mesmo eu mandei um WhatsApp para ele, falando se ele queria pagar a minha franquia, que ia ficar bem mais barato para ele e não respondeu. Veio um vereador conversar comigo, falou que tentou me ajudar também, falou que ele era bem difícil mesmo, que ele é complicado. Então, o que eu quero é isso. Primeiramente, quero que ele faça o que tem que fazer de direito, que é pagar o meu carro. E, segundamente, eu quero que a prefeitura fiscalize lá e mostra para todo mundo. Diante das denúncias do Jefferson, nosso espaço também fica aberto caso alguém da empresa avisa queira se pronunciar.